Oh pessoal, aqui é o Zuindo, trabalhador demais e nunca feitei o cabaré, só que ele tá nervoso, ele trabalha na roça e esqueceu o café, olha, tá batendo com uma foixa pesada menino, olha, tá vendo? Olha os dois moleques ali na foixa que tá danado, ó, tem aí os dois meninos aí, tá batendo na foixa ali que tá chiando, hein? O outro tá ali, ô jovem! Dá um grito pra cá meu irmão! É isso aí, aí sim, é da segunda enxada, meu irmão! Aí vão! Aqui é o Zuindo, que não frequenta o cabaré, vem trabalhar na roça e esqueceu o café! Olha pessoal, olha, fazenda bonita, quem quiser ver a coisa doce e ficar amarga, é só vir pra cá. Aqui é onde é que planta a cana, você tem que moer e limpar, cortar e botar na banca, depois moer e botar pra azedar e amargar, e pro fogo ferver e o cara que beber vai chumbar. Está aí a região bonita, quem quiser ver, estamos aqui hoje, dando uma trabalhada aqui, dia 10 de março. Março, é aí, é aí menino, trabalha o Zuindo, filho do Zuindo. Você tá nervoso sem o café, Zuindo? Sem o café, não. Tá nervoso não? Tô nervoso, hein? Ave Maria, tá doido, hein?